Música Foi uma história muito engraçada assim que aconteceu porque nossas famílias se conheciam há uns 15 anos Moramos próximos um do outro Porém, nunca tínhamos nos conhecido E eu e ele nunca nos conhecemos pessoalmente Toda vez que eu ia na casa dele ele estava ou estudando ou trancado dentro do quarto E eu da mesma forma E por acaso, não sei como, ele mandou uma mensagem pra mim errada E eu acabei respondendo, pensando que era do meu tio Porque o meu tio também tem o mesmo nome, Ezequiel Ela fez eu me aproximar de Deus É seguir os princípios bíblicos E resumindo ao todo A Paula, ela é um anjo em minha vida Porque a minha vida mudou E daí surgiu uma amizade muito burro Ele sempre falava de história pra mim, eu gostava bastante Amava desse mundo de história E daí foi surgindo, surgindo, a gente foi indo, conversando, conversando E cada dia que passava a gente só queria conversar mais e mais Acordava de manhã cedinho, já mandava uma mensagem pra ele, ele trabalhando Bom dia, ele respondia Me sinto bem ao lado dela Me sinto bem com a família dela A família dela assumiu Me aceitou como sendo um filho, principalmente o pai dela A mãe dela E isso me faz muito feliz E tenho total certeza que ela é a mulher da minha vida Gostaria que você soubesse que eu te amo muito E que você é a pessoa que Deus escolheu pra estar ao meu lado Criarmos uma família junto Termos condições e tentar buscar os nossos objetivos E quero que você saiba que eu te amo muito Que você me faz hiper bem E que o meu grande sonho eu estou pra realizar Que é de ser o seu esposo E eu só quero te dizer que eu amo muito Te amo, eu quero Todo no coração E... Tá aí, tá vindo o nosso casamento, né? Espero te encontrar lá, todo sorridente No altar Até lá, amor Um beijo Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.